Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu me chamo Joyce e eu sou consultora e líder da TapaWear. E no vídeo de hoje, eu vim mostrar para vocês a minha lojinha no Shopee. O Shopee, para quem não conhece, ele é um site de vendas pela internet. É um site bem legal, ele é um intermediário entre o vendedor, que sou eu, e o comprador, que é você. Então, você pode efetuar a compra através desse site, onde o próprio site garante que o seu produto vai ser entregue. Ah, mas se o produto não for entregue, aí o Shopee devolve o seu dinheiro, ok? Então, é um site super seguro para você poder realizar as suas compras. E interessante também que sempre eles estão com promoção de frete, então comprar pelo Shopee o frete sai muito mais em conta. E às vezes até o frete sai grátis, então vale muito a pena comprar pelo Shopee, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa aquele like e também compartilha. Esse vídeo aqui, ele é muito legal, é um conteúdo muito interessante para você compartilhar com seu amigo, que é vendedor e que também deseja comprar com segurança pela internet. Então, bora lá conhecer esse site e também a lojinha da Jói no Shopee. Para entrar no Shopee, gente, ele é muito simples, basta você digitar shopee.com.br E aí você vai digitar aqui, no caso, o nome da lojinha da Jói, tudo junto. E aí você já encontra aqui a minha loja, ok? Aqui diz que eu tenho nove seguidores, eu estou seguindo cinco pessoas, eu tenho 55 produtos na minha loja. Olha lá, 55, deixa eu baixar isso aqui. A minha frequência de resposta é 97, então eu respondo super rápido, quem me manda mensagem no bate-papo. E eu, dentro de horas, eu respondo, tá? Então, é bem legal. Vou entrar aqui para poder conhecer. Você já me segue lá, basta clicar em seguir, tá? Para bater papo comigo, é só clicar em bate-papo. Atualmente, eu tenho 55 produtos, né? E a minha avaliação é 5, ou seja, a minha nota de avaliação é nota máxima. Aí eu vou entrar aqui para vocês conhecerem os depoimentos dos meus clientes. Aqui eu tenho algumas opiniões, né? Dos meus clientes. Por exemplo, a Mais Silva, ela comprou uma super caixa de 4,3 litros na cor rosa. E ela colocou, ainda veio um mimo, botou um coração e disse que amou. Amei também seu comentário, tá, Mai? Também tem outros clientes aqui, inclusive você, quando receber o produto, você tem que avaliar a loja para que o vendedor possa receber o dinheiro dele. E é interessante que você avalie o quanto antes, para que esse vendedor que teve o maior carinho com você também receba o valor, né? O dinheiro dele, rapidamente, essa transação se torne muito mais rápida. Aqui está escrito aqui, é... Luciana, botou aqui, gostei demais. Veio bem embalado e os potes são lindos. Gente, tá power, né? Potes lindos, é... Produtos maravilhosos e com garantia. Veio um brinde, amei e recomendo a compra. E ela me deu 5 estrelas. E ela ainda postou uma foto aqui, tá? É sobre... Mostrando, né, o produto que ela recebeu na casa dela. Tem outras avaliações aqui também, tá? Página 2 aqui. Eu tenho 41 dias de Shopee, mas graças a Deus eu tenho vendido muito bem. Vou entrar de novo aqui em lojinha da Joy. E aqui, gente, são os meus principais produtos. Eu ainda não sei muito bem o que é isso, mas eu acredito que são os produtos que são mais visitados. Eu acredito que foi isso, porque eu tenho recebido bastante visualização desse produto aqui. Ele tá em como top 3. Eu acho que é porque ele deve ser bem, assim, visualizado. Então, eles mesmo botam como top 3, tá? É... Eu entro aqui pra ver a descrição do item. Então, eu tenho aqui uma categoria, que é armazenagem, tuper caixa. Tem tudo aqui informação sobre o produto. Não lavar com o lado verde, áspero da esponja. Gente, isso tudo aqui é um carinho que o vendedor tem com você, que é o cliente. Não adianta também você comprar um produto, não saber usar, não saber pra que serve. Então, é legal quando você compra numa loja, você ter uma descrição legal. Você ter, né, informações sobre o produto que você tá comprando. Porque o seu dinheiro, você suou pra receber. Então, você tem que ter um bom atendimento. Isso aí é fundamental, tá? Então, aqui eu coloco uma descrição bem longa. É... Pra você entender, né? Como usar esse produto. É... Pra que que esse produto serve? Se ele é uma linha de micro-ondas, ou se ele é uma linha de freezer, ou é de armazenagem. No caso aqui, é armazenagem. Então, você vai armazenar alimentos secos, né? Então, é bem legal mesmo. Vou voltar aqui na lojinha da Joia. Então, eu tenho vários produtinhos aqui, gente. Na lojinha. Pra você poder comprar comigo com total confiabilidade e segurança. Gente, eu vendo sem ser pelo Shopee. Vendo. Eu tenho um site. Que é lojinhadajoia.com.br. Vendo pelo meu site. E também faço caixinha, né? A cliente vai comprando aos poucos comigo. Deposita 50%. Quando chega, deposita mais 50%. Eu vou guardando nas caixinhas. E depois ela paga o frete e eu envio. Mas também o Shopee é um outro recurso, né? Que você tem agora. Pra tá comprando comigo. Tá bem pertinho de mim, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Nos próximos vídeos, eu vou fazer vídeos também ensinando. Você como a criar uma conta no Shopee, tá bom? Então, um beijo. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal.